Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille Petrice e de um bem-vindos ao meu canal Pior abertura do YouTube Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille Petrice e de um bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje vocês começaram assim Bem, nem do tempo dela avisar pra eu colocar o fone de ouvido Não deu, a Meg tá revoltada comigo Coitada, a cara dela Fala pro pessoal do revoltamento Virou a cara pra mim e pra vocês, entendo Então gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo Hoje é quarta e nas quartas vamos dar uma foto Que lindo, cara Acabei de terminar um vídeo que eu postei no TikTok Vou colocar aí na tela pra vocês Comecei ontem de tarde E... de tarde não, da noite? Não, de tarde, comecei ontem de tarde E terminei agora E ficou assim, sensacional Então deixei aí pra vocês verem Gente, tipo... Ai, eu tô muito ansiosa Então já vai deixando o like, se inscreve no canal Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo dessa semana E das outras também Todos os key codes dos minhas seis no sério Não tá aí na tela e bora pro vídeo Eu vou gravar vocês pra passear Que eu sei que vocês gostam muito de vídeo de loja E ontem eu fiquei muito feliz Que vocês amaram o vídeo Deu mostrando a minha inscreverinha Eu fiquei muito feliz mesmo Fui dormir uma da manhã assim, ó Super feliz Que vocês gostaram Que ficou assim, né Eu expulando os comentários de vocês Eu fico dançando Fico pulando Minha mãe e meu Claudinho Eles ficam tipo assim Meu Deus do céu Essa menina foi vacinada Mas eu tenho uma energia Eu tenho um... Sei lá, me dá um negócio Quando vocês gostam dos vídeos Eu tenho muito prazer em fazer isso Então... Ai, eu fico muito feliz mesmo Então bora pro vídeo Fazer as coisinhas Daqui a pouquinho a gente já tá indo Só vamos almoçar Terminar a reunião da minha mãe, né Almoçar e vamos direto pro centro Lá comprar essas coisas Que daqui a pouco chove Então a gente tem que ir Saber de socorrer a Meg O Claudinho, ele não tem o senso, né Falta o senso na vida dele E ele foi conversar com o amigo dele Ali na frente Com o moço E ele deixou o portão aberto E ela já tava indo embora Oi, tadinho Oh, meu Deus Falta o senso no vovôzinho, né Quando eu wake up Gente, acabei de chegar do centro Aqui da minha cidade, ó Fiz umas comprinhas Vou mostrar pra vocês Na mesa pra vocês Eu comprei nessa loja aqui Algumas coisas Que foi... Algumas coisas não Comprei uma roupa nessa loja E o resto eu comprei de... Coisas de beleza Pra mostrar pra vocês também E pra usar, no caso Não me diga Nessa loja aqui de roupa Eu comprei... Eu tava querendo muito uma blusa assim Aí eu comprei essa daqui Ai, meu Deus Não tá querendo sair Essa blusa preta aqui de lastex Muito linda Muito linda Muito linda demais Ela é muito linda De verdade Ela tem essas manguinhas Olha que linda Eu amei de verdade Ela é um cropped Muito linda Eu amei demais Que é de produtos de cosméticos Essas coisas A gente comprou isso aqui E gente Nessa loja aqui de cosméticos Que eu acabei de mostrar pra vocês Na Bell Shop Eu acho que é o nome Isso, Bell Shop A gente comprou essas coisas aqui Essa máscara de ouro Maravilhosa Que eu vou gravar um vídeo pro canal Eu acho que vai ser o vídeo de sexta Eu não tenho certeza Mas eu vou gravar pro canal esse vídeo Se não for dessa semana Na outra Porque eu nunca passei máscara facial Então quero ver a minha reação E... Tenho certeza que vai ser muito engraçado Esse aqui de pés Que a minha mãe comprou pra ela Que eu não sei porque eu tô mostrando pra vocês Bem aleatório Esses esmaltes aqui Esse mais laranjinha E essa base secante aqui Também que já precisa Coisinha aqui de crescimento capilar Que você coloca no... Shampoo E mistura Que daí ele dá mais crescimento Esse aqui é de regeneração Aí... O cabelo fica melhor Isso aqui foi a compra que eu mais gostei de hoje Isso aqui e essa blusa Porque isso aqui, gente Tipo ano passado Que deu o hype disso E tava tipo Cem reais Esse negocinho E eu comprei hoje Vocês não vão acreditar Por R$29,90 Eu acho que foi R$29,90 mesmo É R$29,90 E juro Eu tava querendo muito isso de verdade Ele é muito bom E amei De verdade Ele é da cor que eu queria Aí eu vou abrir aqui com vocês Fazer um unboxing Aqui na cozinha Que eu tô dando um monte de spoiler Que eu nem mostrei pra vocês antes E ele vem assim, ó Ele é muito lindo Ele tem essas cerdas Essa aqui é mais fininha Aí tem essa aqui Aí você passa no rosto assim E eu vou ligar ele Pela primeira vez Eu tô com medo Será que ele já vem com pilha? Eu não sei Vamos ver então Não sei nem onde é que liga Eu acho que nesse botão aqui Ai não Então é aqui Que coisa Mais linda Ele vibra Não acredito Ele tem luzinha E ele vibra Juro por Deus Ele vibra muito Eu achei que fosse mentira Juro por Deus Maravilhoso Amei Já tá muito aprovado Eu nem usei ainda Mas já tá aprovado Eu amei demais Aqui é o carregador, ó Não é de pilha Eu achei que fosse de pilha Eu jurava que fosse de pilha Na sala Tá do mesmo jeito Do último vídeo Como eu mostrei pra vocês A gente comprou Só os rodatetos, ó Eu acho que a gente vai montar hoje Mas se eu montar Eu deixo aqui no vídeo Pra vocês verem também O sofá Os varões Que a gente comprou Esse é o da mãe Esse é o meu Branquinho Aqui é a sala, né A cozinha A geladeira Que a gente já ligou Falta ligar o cooktop Aí tá assim Eu achei muito lindo De verdade Eu amei muito essa cor Muito maravilhoso Dela é tipo Com as coisas pretas E essa cor aqui A gente já colocou Bastante coisa dentro também Vocês já conhecem o banheiro? Aí o quarto da mãe tá assim Ontem deu uma chuvidinha Que o homem da calha Não... Veio a tempo da chuva Aí começou a chuva Ele não conseguia trocar a calha Mas ele já veio hoje Então a gente já vai organizar As coisas dela E tá cheio de toalha Por causa disso Mas... Bora lá E o último cômodo da casa Que é o meu quarto Tá assim, ó Comendo toalhentório Tu é dono da TAM? Dono do quê? Da TAM Não E como é que tu fez Pra ter um avião desse em casa? Uma perda de tempo Então pessoal Agora eu vou dar uma super dica Pra vocês que querem colocar roda-forro A gente comprou esses roda-forros De isopor Que são bem mais em conta Que os de PVC E eles são muito mais bonitos Então é uma super dica pra vocês Eles são muito em conta Então a gente tá colocando eles E também por causa do acabamento Que fica muito legal A gente já começou a colocar no meu quarto E agora a gente vai colocar Nos outros cômodos da casa Então gente Eu vou terminando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aqui embaixo Sua sugestão de vídeo aqui pro canal Que eu sempre olho todos os comentários Dou coraçãozinho E respondo todo mundo Eu fico muito feliz Quando vocês comentam Vocês não tem noção Então as minhas redes sociais Vão estar aqui na tela E na descrição Um QR Code Tudinho certinho pra vocês Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E um beijão da Camille E até o próximo vídeo Tchau, tchau